Fala galerinha, quem tá falando aqui é o Gutão Hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês galera Que bastante gente me pediu que não sabia como fazer, tá? É... tem gente que não sabe Que quem tem a Playstation Plus tem direito no Fortnite A pegar um personagem grátis, tá? Um boneco de comemoração É só você ir ali em cima e escrever Fortnite no Pesquisar É que vai escrever aqui pra vocês Fortnite Tá, tô fazendo pelo celular mesmo Porque não tem como gravar, tá galera? Pelo videogame Aí você vai ali e vai escrever Fortnite Vai escrever Aí já vai... vai mais um Só o T ali já vai aparecer ali Aí ali ó, do lado direito ali ó Vai tá... põe mais um aí cara Fortnite ali ó, pode baixando Fortnite Pacote comemorativo, tá galera? Você vai clicar em cima dela Aí vai ter essa bonequinha aqui gente ó Essa bonequinha eu já peguei Onde tá esse cérebro a mais Vai até baixar pra vocês, tá galera? Então quem tem a Playstation Plus Tem direito a tá pegando Essa bonequinha personagem aqui Então quem não sabe galera Vai lá, baixa essa bonequinha Que é de graça e é direito seu Você já paga 130 reais por ano E dá pra você baixar Quero agradecer todo mundo Que vai curtir esse vídeo Vai visualizar esse vídeo Ajudem a compartilhar Pra quem não sabe, tá galera? Muito obrigado Um abraço a todos Beijo no coração Fui!